Meus queridos, começa hoje uma grande virada na sua vida. Pra você, querido, que estava pedindo uma resposta de Deus. Pra você que já não aguentava mais sofrer. Pra você, querido, que tem orado, tem buscado, tem clamado a Deus, tem pedido a Deus justiça pela tua vida. Deus, Ele tá dizendo pra você, vai começar a ter virada sobre a tua vida. Você vai começar a identificar a virada de Deus, a resposta de Deus sobre as suas orações. Quem sabe você tem sido humilhado, quem sabe você tem sido humilhada, mas o meu Deus tá dizendo, o tempo de cantar chegou sobre a tua vida. Lembra de José? José, ele foi humilhado. José, ele foi vendido como escravo. Não davam nada pra José, fizeram injustiça pra José. Mas Deus, Ele teve uma virada na vida de José. Lembra de Mephibossete? Mephibossete também foi humilhado. Viveu em Lodebar. Uma luta triste. Ele viveu uma vida triste sobre ele. Mas Deus teve uma virada sobre a vida dele também. Creia, meu querido. Deus, Ele tem virada sobre a tua vida. Deus, Ele tem algo especial sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você crê, dê um like nesse vídeo. Compartilha essa mensagem. Deixe seu nome aqui embaixo. Eu vou orar por você. Um grande abraço.